acção acção aí nós forest hill londres lá atrás ó aqui é do lado da nossa casa floresta de forest hill aqui ó grande jardim vamos lá eu não Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh, do you need to learn? Cause we're leaving you on a first Breaking us down When the ocean let us be We belong to you and me Ai ai, vai lá